Fala besteira no ouvido, sei que ela é a simônia Vou deixar nela maluca, que mina gostosa Ela esquenta o clima enquanto a chuva cala Lá fora seu mistério tava escondido num batom vermelho Que de noite ilumina, te ilumina Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando a sabona empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho Que de noite ilumina, te ilumina Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando a sabona empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho Night, club, álcool, dulce, ice Ela dançando e jogando pra mim era Fogo, gilo, fuma, bebe, desce, sobe, sobe, desce Enchei a metade do copo com o risco e esquecendo o racha Jogo uma bala, love no meu copo e nada me abala Seu batimento acelera quando o body chega, ela prefere nóis porque nóis não rende homenagem Deixa a fumaça subir, amor É o nivoeiro fumando balão Deixa a fumaça subir, amor Mais um minuto, ela perde a noção Wave, trip, johnny walk, bala, kush, mack, life Os dois juntos na mesma onda, embrazando na mesma vibe Blood, ice, muito gelo, sempre para o baile inteiro Quando sai com suas amigas, lança o seu batom vermelho que de noite ilumina Te ilumina, se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando essa bunda empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho que de noite ilumina Te ilumina Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando essa bunda empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho Tipo cafeína Ela me anima Olha ela passando por mim Quem te fez tão perfeita assim E de noite se ilumina De hoje não passa você vai ser minha Essa aqui já foi e ela perde a linha Você perde a linha Elas perdem a linha Nem tudo na vida tem que ter um fim Muito menos eu tendo você só pra mim Pode me chamar sempre que tu tiver afim Ei, 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 ei Ela te faz respirar por aparelho Amar se olhar no espelho Eu não sou do tipo de dar conselho Mas toma cuidado se ela tiver de batom vermelho Falo besteira no ouvido, sei que ela se mora Vou deixar nela maluca que mina gostosa Ela esquenta o clima enquanto a chuva cala Lá fora seu mistério tava escondido num batom vermelho Que de noite ilumina, te ilumina Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando essa bunda empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho Que de noite ilumina, te ilumina Se ela vem rebolando por cima é tipo fenomenal Lina quando essa bunda empina é sempre sensacional Seu mistério tava escondido num batom vermelho Caso você perca o seu controle Se a onda do prazer te leva pra mim Não pense duas vezes, amor, só vai Se você perder o seu controle Se a onda do prazer te leva pra mim Não pense duas vezes, amor, só vai Vai, só vai Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o trap nacional Tchau 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 Tchau